Eu sempre digo que não precisa saber cantar inglês pra cantar inglês Como é o caso do Alan Jackson São várias técnicas observadas com o tempo, né Aprimoradas Que resulta na música country de Alan Jackson É a junção de uma mobilete, né Que faz aquele barulho assim, ó Com esse movimento de língua aqui que a gente faz assim São várias formas de cantar inglês sem saber cantar inglês Eu já falei, não precisa saber cantar inglês pra cantar inglês Própria de cheiro mesmo, eu tirei como estudo Pra saber que você não precisa saber cantar inglês pra cantar inglês A partir de agora você vai saber cantar inglês Você nunca mais vai passar vergonha Quando as pessoas dizem Você está cantando essa música também? Você está nossa Você vai parar de dizer happy birthday to you É uma técnica muito fácil que eu inventei Sabe nesses momentos que eu não estou aqui fazendo vídeo pra vocês? Eu estou fazendo alguma coisa Essa técnica que eu inventei Você vai pegar a primeira frase da música e cantar muito alto A segunda frase você vai cantar bem baixinho No meio da música você enfia o nome de alguém que você conhece Ok? Primeira frase muito alto pra dar um impacto, entendeu? É pra assustar mesmo A segunda frase bem baixinha pra confundir Porque a pessoa não sabe inglês Ela fica ouvindo e fala É inglês? Será que é inglês? Aí a pessoa está perto de tu Também não sabe inglês E fala É, é inglês No meio da música O nome de alguém Eu boto o meu amigo que estava no meu casamento Francisquin Fica mais ou menos assim Presta atenção Fica mais O que é que é isso? I think I'm better at hand I got a rock with me, it's all tonight All the night is on the ring, na-na-na-night Come on fast, baby, get me so tonight All the day you're with, na-na-na-na-night